Tekken 7, finalizando todos os personagens, bora! Agora a gente vai com o Devil Jin. Último foi o Horonger, a gente vai com o Devil Jin. Essa roupa, esse visual é muito louco, hein? Após derrotar Azazel, Jin Kazama foi capturado por tropas da ONU. Enquanto seu corpo inconsciente era transportado de helicóptero, foi possuído por sua forma demoníaca. Se libertou da camisa de força, arrebentou a fuzilagem do helicóptero com um raio poderoso e escapou. Evitando as tentativas interminentes da ONU para recapturá-lo, Devil Jin vagou pelo deserto até encontrar uma cidade no Oriente Médio. Sua chegada no bazar da cidade fez os moradores fugirem para salvar suas vidas, transformando um local movimentado em uma cidade fantasma. Até que uma certa pessoa resolveu aparecer. Ó! Muito louco, né? Eu acho muito louco. Vamos, filhão! Vamos, filhão! K.O. Round 2 Fight Tchau, tchau! Tchau. 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 É isso, né? Devil Jim Final no Tekken 7 Pago Se você assistiu até aqui Muito obrigado Se cuida E até o próximo vídeo Tchau, tchau.